A CIDADE NO BRASIL Ou como um passo na alfombra de um quarto que jaz vazio O amor é um sonho que chega para o pouco ser que se é A glória concede e nega, não tem verdades a fé Por isso na orla morena da praia, calada e só Tenho a alma feita pequena, livre de mágoa e de dor Sonho sem quase já ser, perco sem nunca ter tido E comecei a morrer muito antes de ter vivido Dei-me onde aqui jazo, só uma brisa que passe Não quero nada do acaso, senão a brisa na face Dei-me um vago amor de quanto nunca terei Não quero gozo nem dor, não quero vida nem lei Só, no silêncio cercado pelo som brusco do mar Quero dormir sossegado, sem nada que desejar Quero dormir na distância de um ser que nunca foi seu Tocado no ar sem fragância Da brisa de qualquer céu